Vai, vai, vai. Fala logo. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu tô brincando. Vai logo. Isso aí, cara. Vai. Não, Robertinho. Sim, não. Vai, então. Isso é você. Começa a dar suas felizes ações. Bora. Vai. É discussão pra gravar, vai. E passando pra deixar... Passa... Feliz Natal pra vocês. Vai, bebeçaram. Eu tô dando Feliz Natal já pra todo mundo, pra minha rapaziada. Quero desejar um Feliz Natal pra vocês, pra família de vocês. Que esse ano que vai entrar agora, que já não possa trocar de mulher. Como é que troca um mulherão desse? Eu sou maravilhosa. Eu sou belíssima. Sacanagem. Sacanagem, ninguém troca de mulher, não. Não troca mesmo, não, gente. Se vocês estão ali que vão arrumar melhor, melhor continuar com o probleminha de vocês. É com essas pôrinhas. Dorme com esse barulho e vai se adaptando. É o jeito. Não existe pessoa certa, não. E eu... Tem uma braia errada e se acostumando com o bagulho doido, entendeu? Que loucura. Eu... É, é assim. É assim, desde aí. Eu pretendo... No ano que vem as coisas melhoram, mano. Ai, que vontade de te bater, fala. Pretendo trocar de carro, moleque. Calma aí, cara. Vai ficar me batendo. Não posso conversar, não. Eu tô falando que eu tô sentindo, porra. Ah, calma aí, não. Vai, filho da puta. Ah, todo mundo faz isso. Jogador, cantor, todo artista. Eu vou ser o único set, não tem como. Tem que trocar. Trocar de quê? De carro. Ah, tá. De casa. Ah. Deixa eu olhar. Vai lá, troca agora, filho da puta. Tem jeito, cara. Todo mundo faz isso, cara. Você vai fazer nada maluca. Vai logo, faz um vídeo sério. Ah, já. Tô brincando, gente. Quero desejar pra vocês um feliz Natal. Feliz Natal pra vocês, pra família de vocês. Que ano que vem a gente continue isso falando. Eu quero ver já... Quero conhecer cada estado, todo mundo. Galera, eu tô com sono, entendeu? Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas agora é de noite, vai dar meia-noite. Mas um feliz Natal pra vocês. Esse ano não foi fácil, entendeu? Ainda bem que surgem algumas coisas. No meio desses tempos tão difíceis de palhegrar um pouco, a gente. Mas tudo de melhor pra cada um de vocês. Vocês são muito especiais, agora a gente é uma família, né? Não, fala pro exame, que eu vou falar pra mulher, vai, fala. Caralho, vocês são minha família. Porra, vocês me respeitem. Eu tava olhando os comentários, vocês são muito assonhadinhos. Comentem, comentem mais. Isso aí, comenta mesmo. Agora eu vou comentar da mulher de vocês também, tá bom? Tá bom? Beleza. Fica ponto, não. Eu vou falar da senhora de vocês, tá bom? Faz lindora. Maravilhosas. Todas são maravilhosas. Eu falo delas. Todas são maravilhosas. Lindonas. É isso, gente. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal pra vocês. Tudo de melhor dessa vida. Entendeu? Muita união, muita paz. Que esse Natal a gente possa estar reunindo nossas famílias. Entendeu? Fazer um momentinho de reflexão. Porque esse ano de 2020 não foi fácil pra ninguém. Foi muito difícil. Tá até difícil até de comemorar, né? Mas é uma data que a gente não pode passar batido. E é isso. É. Feliz Natal pras mães todinhas que tá aí vendo isso. Amo vocês. Fala que me amem pra eles também. Pra gente mexer com isso. Tô falando das mães. Tô falando pras mães de vocês. Pra esposa de vocês. Pra vizinha de vocês. Um beijo pra vocês, maravilhosas. Um beijo pra todas. Desde que eu dou um beijo. Um beijo pra vocês, maravilhosos. Vocês moram aqui, ó. Um beijo pro pessoal de outro país que vai ver a gente também. Para. Estados Unidos. Começa a falar o nome de Estado. Não quer muita gente. Eu já sabia que ele ia começar. Para. Eu ia falar. São Paulo, para eles. Gente, todo mundo. Porto de Galinha, todo mundo, pô. Todo mundo. Piauí, Maranhão, só um mês. É muita gente. Mais um montão de coisa. Eu não sei falar o nome de muito Estado. Pessoal da Baixada Rio de Janeiro, da Norte, da Zona Sul. Do meu Rio, do meu Brasil. Para, cara. Como é que tu faz um bagulho desse? Para, menina. Beijo. Não, cara. Não pode terminar assim. Vai terminar como vai. Termina ou não vai. Agora já era. Já era, nada fala. Tchau, gente. Beijão. Boa noite. Filipe Natal pra vocês. Muita saúde e paz. Saúde, paz e prosperidade pra todos. E é isso. Pra gente também. Tchau. Tamo junto. Tá junto com quem? Com todo mundo. Tô junto com vocês também, tá, meninas? Vocês maravilhosos. Suas maravilhosas. Vai. Ano que vem, tô solteiro. Ele gosta de apanhar, não é possível. Se vocês quiserem, manda direct. Direct. Isso aí, Fissona. Direct. Direct. Tchau, gente. Tchau. Vai no direct. Vai, tia, cara. Eu não posso dar meu recado, não? Hã? Direct. Arrasta pra cima, chama no zap. Tiffany Lima. Eu respondo na hora. Chama só o Albert de Chilo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.